Sintonizando frequências, preparem-se para dançar, curtir e vibrar. O papai chegou, o terremoto do Xingu está de volta. A assabogada é puta. Agora, mais inigualável, paredão, o papai chegou. Começou a tremer aí? Calma, o sacode só está começando. Paredão, o papai chegou, o terremoto do Xingu. Mais uma novidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. Paredão, o papai chegou. O terremoto do Xingu está de volta. E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma Superprodução. Começando por aqui em alto e bom som, CD Paredão, papai chegou. De Porto de Mosa, Estado do Pará, para todo o Brasil. DJ Watt, inigualável. Este sábio, o nosso show vai começar. DJ Duarte. DJ Duarte. DJ Duarte. E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De Porto de Moss, no estado do Pará, para todo o Brasil. O laboratório da música é a minha DJ do arte e igual a fé. E aí 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 Amém. 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 Paredão, o papai chegou. Ouça e sinta a diferença. Amém. 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 E aí, Júlio Sarrafi. Valeu, Max. Um abração especial, moçada da oficina do seu Ivan. Valeu, Alexandre Cardoso. Grande Lucas, preparações de Fernando Vaz. Um dos melhores DJs do Brasil. DJ do arte e do arte igualável. E aí, Jesus. Estamos rompendo a discoteca. A festa não par hoje ainda comenta. Tem Industries, olha lá, meu querido. França, Colombia, me gusta. T. Balvin. Willie William, te gusta? Freeze. O DJ não mante, a gente gostou, pelo lugar. No 홍世 próximo, mas nunca paramos, é outro palo. Eどう está o meu cara? E aí, o meu cara? Paredão, o papai chegou, você ouve e dança sem parar. Paredão, o papai chegou, você ouve e dança sem parar. Paredão, o papai chegou, você ouve e dança sem parar. Paredão, o papai chegou. E o Listen Now, do Arte DJ. E o Listen Now, do Arte DJ. Paredão, o papai chegou, o terremoto do Xingu está de volta. Música 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 Você vai ouvindo, curtindo e dançando o CD Paredão, papai chegou. Diretamente do Paraíso do Xingu para todo o Brasil. Música DJ Duarte, inigualável. Paredão, o papai chegou. Música 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 E aí Renan Feitosa, valeu a toda a galera do Posto Santo Antônio, valeu Arigoso, grande abraço Klinger, e aí Juninho Blue Sound, tudo junto hein, valeu Salgadinho, grande abraço pra você. O Laboratório da Música é aqui, DJ do Arte em Mingo Aparreo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho